Você viu aqui na Cidade Verde que a polícia indiciou Alisson Watson como responsável pela morte da namorada. Além de tudo, Alisson Watson era policial militar e tentou ocultar o corpo, tentou levar o carro, levou o corpo no carro, tentou vender o carro depois, foi uma novela. Segundo a polícia, ele teria feito essas peripécias todas. O que aconteceu? Processo administrativo, decisão interna para que ele perdesse a farda, a justiça corroborou, concordou com a decisão interna no quartel e Alisson foi condenado a deixar de ser policial. O problema é que ele não é mais policial, não anda mais de farda, mas continua recebendo salário, continua lá na prisão militar, que é um local especial para militares. Mas por que está tudo acontecendo assim? Por que Alisson Watson continua com os mesmos benefícios? Tiago Melo, conta para nós. Presídio da Polícia Militar do Piauí, bairro Ilhotas. Separado da rua por uma única grade, o ex-capitão Alisson Watson da Silva Nascimento. Ele está à vontade, parece não se incomodar com a câmera. A imagem foi captada nesta sexta-feira, às nove e meia da manhã. Enquanto parte da sociedade pensa que o homem acusado de matar a namorada Camila Abreu aguarda julgamento em um presídio comum, Alisson, mesmo expulso da PM, mantém as garantias de um membro da corporação. Alisson Watson fica na única cela especial do presídio militar, dividindo o espaço com um tenente. A cela não possui ar-condicionado, mas tem televisor. Ele tem direito a dois banhos de sol de duas horas cada por dia, um pela manhã e outro à tarde. O ex-capitão tem direito ainda a visitas às terças, quintas e sábados. A manutenção dos benefícios após a retirada da farda do ex-capitão causa decepção no pai de Camila. A família fica assim, como as pessoas chegam, meus clientes, os amigos, a sociedade, e dizem, é, rapaz, me diz uma coisa, o cara está preso ou não está, foi expulso ou não foi. Eu não sei nem o que falar, o cara foi expulso e continuou lá no presídio militar. O que é que está segurando ele lá? Não dá para entender. No último dia 4 de fevereiro, o Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, excluir Alisson Watson da Polícia Militar do Piauí. Seguindo a conclusão do Conselho de Justificação da PM, reforçado pelos pareceres do Ministério Público, da Procuradoria do Estado e do próprio governador, os desembargadores entenderam que o então capitão não reunia mais condições de permanecer na corporação. Ele matou a própria namorada com um tiro em outubro de 2017. Depois, ocultou o cadáver na zona rural de Teresina e tentou destruir os vestígios do crime que ficaram no carro em que o casal esteve pela última vez. A defesa de Alisson sustenta que o disparo foi acidental. O ex-militar está preso há 15 meses e será levado a júri popular. Procuramos a Polícia Militar para saber por que o ex-oficial permanece como preso militar. A resposta surpreende. De acordo com a sessão de comunicação, a PM nunca foi notificada da decisão que expulsou o acusado. Para todos os efeitos, ele continua sendo um policial como qualquer outro. No portal da transparência, Alisson aparece como um servidor público ativo. E esse mês, receberá o salário normal de R$ 9.103. O emprego também, perdeu tudo, vai preso. Foi o que ele fez da vida dele. Uma pessoa que a gente tinha o maior carinho por ele. É doloroso isso aí.